E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez no Recurso de Ali. Finalmente aqui gravando com o T-Rex, porque, mano, eu tava tentando gravar muitas vezes e eu tava falhando. Mas agora, vai dar certo, mano. Então, já deixa o like e o likezinho pra fortalecer. Opa, mano, tô vendo de metronute ali, galera. E um giga... Opa, opa, giga. Mano, tem muito bicho aqui, né, galera, nessa área. Ó, mano, tem uma carcaça ali, mano. Vou tentar pegar ela, mano, pra eu me alimentar. Eu sou um T-Rex oportunista, galera. Nunca vou abandonar uma oportunidade, né. Agora eu vou pegar esse metronute aqui. Agora eu vou pegar um pedaço dele. Agora eu vou escorrer, né. Se esse giga pegar nós, é porque a gente tem um filhote aí, galera. Ele não consegue se defender. É até jovem, né. Não é filhote, filhote. É jovem, é jovem. Estamos crescendo. Mas já estamos bem grandes aí pra abater Triceratops. Né, galera. Nossa, Rexão aqui, galera. Não tem medo de nada. Assim, galera, na descrição do vídeo, tá os canais parceiros, né, mano. Espino BR, Sushu, Millie, né, o canal dela também. Ela não é parceiro do canal, mas ela faz parte, então. O canal dela também vai estar aí na descrição. E do Biel, Games Biel, também. É um parceiro aí. E o... Nael, né, galera. E o Pet é o Sarko também, galera. Tá os canais deles aí, mano. Se eu esqueci de um aí, mano, tá aí, viu. Na descrição. Se eu esqueci de alguém aí, o canal deles tá aí na descrição. Tá, galera, nossos Rexão aqui, ó. Tá. Olhando aqui, né, ó. Tem um Sarko ali. Tem dois Sarko, mano. Mano, Sarko, eu sou o que dá trabalho de se defender. Porque o bicho é muito... Muito bravo, mano. Não dá pra... Não dá pra... Opa. Tá, pensei que era um dinossauro ali. Mas não era, não. Era só impressão. Eita, tem um... Eita, mano. Caraca, tá vindo uma tropa de erva ali, galera. Corre, corre, corre. Uma tropa, velho. Tem que passar pelo Sarko Sultz. Não tem jeito. Tá, galera. Meu Rex não tá adulto, mano. Por quê? Eu... Eu gravi... Tá, mano. É um dos erros aí que eu não consegui gravar, né. Eu falei no começo do vídeo que não tava dando pra eu gravar com o T-Rex, né. Bom, é... Quando eu tava no vídeo lá, gravando com o Petal Sarco, né. Aí, eu vi... Mano, o gravador falhou, mano. E também, eu tinha morrido, galera. Então, não deu certo o vídeo, mano. Vou pro Sarko, galera. Vou pro Sarko. Meu Deus. Tem um Chiraquinho ali, galera, sabe? Aí, eu acho que ele vai querer caçar o... O Chiraquinho. Ou será que eu caço? Ou tem um... Eita, mano. Meu Deus, meu Deus, galera. O que é que você tá escondendo ali, mano? Você é louco. Ah, o Rex me ignorou. Tá bom. Ou será que... Ah, ele me ignorou. Tá de boa. Tem um Chiraquinho aqui, galera. Oxe, tá querendo que eu proteja você, Jão? Caraca. Aqui o Dimetrodonte. Mano. Tá acontecendo uma rona de nossa vela aqui, velho. Mano, fica aí, Chiraco. Se vir, que eu não vou te salvar, não. Meio ferrando. Eu não posso salvar em vivo, velho. Desculpa aí, mas eu não posso. Tem que... Agora... Mano. Mano, o Chiraco tá me seguindo, galera. Mano, daqui a pouco eu dou um jeitinho nele, meu. Eu vou deixar ele me seguindo aí um pouquinho. Mas depois eu vou... Ele vai virar lanchinho. Lanchinho de outros carnívoros. Ou meu lanche, né? Porque... Não pode fazer essa amizade com... Ervivo, né? Mas eu não vou ligar muito, não, galera. Só vou deixar ele aí. Não vou ligar muito, não. Vai ser meu lanchinho daqui a algumas horas. Mano, tá de um do Chiraco, velho. Vai virar lanchinho daqui a pouco, velho. Mas fazer o que não é. É a culpa dele. Ficar me seguindo. Ele vai virar lanchinho daqui a pouco. Vou estar acontecendo alguma briga ali. Alguma conclusão. Tá, o Chiraco aqui tá gritando aqui. Tá bom? Vou beber água aqui, galera, com cuidado. Vou deixar meu pedaço de carne aqui. Se ele desaparecer, já era pro Chiracinho. Né, mano? Já era pra ele. Calma, filho. Eu vou beber água aqui, mano. Calma. Eita, meu Deus. Chiraco tá dando trabalho aqui, mano. Vou ter que... Tem que devorar ele. Olha, mano. Oxi. Eu sei que o bichinho tá... Tacando aqui, mano. Tá me esperando aí, Jão? Ai, ai, mano. Vocês... Vocês... Não, sabe? Tem cada um jogador aí que quer fazer amizade com o carneiro, mano. Nunca eu vi. Porque ele só tá querendo fazer amizade comigo pra tentar sobreviver. E agora que a vida dele não vai ser tão fácil assim, não. Porque tem o Deinônicos ali. A vida dele vai passar dentro dos olhos. Por quê? Porque tem os Deinônicos ali, sabe? Ele vai virar jantarzinho. Olha só, olha só. Tem um halo. Parece que um Rex comeu um halo, sei lá. Deixa eu ver o que é. Me cai de boa, mano. Enfrenta aí. Caraca. Devorar aí, mano. Pode devorar, pode devorar. Pode ficar à vontade. À vontade. Devorar aí à vontade, mano. Pode comer à vontade. Eu não tô nem aí. Pode comer à vontade, velho. Pode comer à vontade, mano. Foi de base. Tadinho do estiraco, mano. Boa. Quem mandou? Quem mandou? Falei? Falei? Falei que a vida dele ia passar dentro dos olhos? Eu falei. Ele foi de base, velho. E aí, Deinônicos? De boa? Só faço amizade com o carnívoro e o herbívoro e o inferno. Eu chego o Rex do nada correndo. Tá bom? Tchau, Rex. Falou. Valeu. O cara me salvou de virar pai de novo. Eu já virei pai, galera. Só que eu era um estegossauro e virei pai de... Usei de montossaurinhos, né, galera? Opa, tem um aloçauro ali, sabe? Um aloçauro azul, sabe? Eu tô quase adulto, mano. Agora esse aloçauro aí vai se ferrar. Vai querer falar talit, mano? Tô zoando, não vou, não. Já tem o meu pedaço. Já tem o meu pedaço. O Amimi. Tá, o Deinônicos aí também tem o pedacinho dele. Dividindo aí, né, carne. Concordar aí, mano. Ui, ó. Do nada o Rex apareceu de novo aqui, mano. E eu acho que eu vou de... Eu vou correr agora. Eu acho que eu vou correr agora, senão eu vou virar jantar, galera. Eu tenho que correr agora, mano. O Rex tá bravo, mano. Mano, esse Rex é doido, Jão. Se o Lula começar a me atacar aí... Ele vai ter graça. Não, parece que o Carnotauro ali tá lutando com o Deinônico. Olha lá, ó. Tão correndo. Ai, ai. Tá, mano. Eu vou correr daqui, velho. Porque senão esse Rex pode me matar. Sem motivo. Ó o Carno, velho. Ó o Carno. O Carno não vai ser problema, galera. Que Rex é fácil também, Carnotauro. Tá, galera. A gente vai ir pro... Pro Pântano. Só que vai ser um perigo, porque sacou o suco, né? Mano, eu acho que... Sei lá. Bora pro... Eu acho que a gente vai andar um pouquinho, galera. Depois a gente volta pro C5 pra ver o que vai acontecer lá, mano. Ou... Bora ficar... Aqui mesmo, né? Andando pacificamente. Ixi! Acabou, Jão. Então, galera, ó. Esse Carnotauro aí vai virar jantar, velho. Cê é louco, mano. Carnotauro vai virar comida. Mano. Agora eu já era pra esse Carno. Já era. Tchau. Foi de base. Foi de base. Vai de base. Vem aqui, Carno. Vem. Bora lá, Carninho. Bora. Vai virar almoço. Carnotauro vai virar almoço, galera. Opa, opa. Vixe, vai descansar, ó. Vai descansar, é sério? É sério? Você vai deitar nesse momento de tensão? Ô, bicho. Temos, velho. Ele vai arriscar, ele vai arriscar. Vai subir logo aí, mano. Se ele cair de lá de cima... Esse Carnotauro é doido, velho. Esse Carnotauro aí não vai conseguir sobreviver, não, galera. Um Rex. Tá, galera. Nosso sistema não acabou muito bom. Ativar o modo turbo. Vamos ativar o nosso modo turbo aqui, sabe? Turbinho. Ou vamos abandonar aquele Carnotauro e ir atrás de outra coisa. Mas bora tentar ir atrás dele de novo. Agora o Carnotauro tá lá, mano. Bora tentar ir discretamente escondido. Atrás. Atrás da folhinha. Pegar ele de surpresa, mano. Mano, eu acho que o Carnotauro não... Não tá aqui mais, né, galera. Então bora voltar pro C5, né, mesmo. Bora voltar, então. Pra gente encontrar mais comida, galera. Pra gente morrer de fome. E eu vou descansar. Eu vou recuperar a minha vida aqui, né. Que você virar aquela que eu... Eita, mano. Ó o Giga lá, mano. Ih, o Carnotauro foi pra lá, velho. Ih, o Giga, ó, mano. Só colocando o cara pra correr. Só... Colocou um medinho no Carnotauro. O Carnotauro lá no fundo fugindo. O cara conseguiu fugir. Eu nem vi ele. Apolgante. Ai, ai, velho. Esses dinossauros aí, mano. Muito tempo. Bora atravessar esse riozão, galera. Vou tomar cuidado com os sacos. Pra gente comer de base. E eu acabei de encontrar um saco. Dois. Socorro. Socorro, galera. Corre. Ah, não. Eu peço na árvore. Ah, não, galera. Que merda, mano. Foge. Foge. Ui, ui, ui. Corre, corre, corre. Cê é louco. Ui, ui. Galera. Corre, mano. Corre. Corre pelas vidas. Ai. Mano. Oi. E eles não seguem ainda, mano. Fulgando. Ai. Estão vindo. Ui. Corre, corre, corre. Corre, 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 galera. Ah, não. Pô, galera. Vou morrer. Não, galera. Galera, voltamos aqui, mano. No mesmo servidor. E, galera, morremos, né, galera. Como vocês virarem morrer pra um saco. Pra dois sacos. Mano, eu não consegui correr, mano. Mas fazer o que? Caraca, velho. Um saco. Meu Deus. Eu vou sair daqui, velho. Não vou morrer pra saco de novo, não, galera. Você é louco. Não vou morrer, não. Falou, galera. Tchau. Valeu. Eu vou sair daqui, mano. Você é louco. Tá, galera. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, mano. Se vocês gostaram, mano. Quer que eu traga mais decursos de águia, mano. Vim aí nos comentários. Comenta e não sabe o que você quer que eu jogue, mano. Mas, então. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou, falou. Fui.